O médico Marcos Arter, participante do BBB 17, se envolveu em outra polêmica, na tarde desta sexta-feira, 7. O jornalista Leo Dias, do jornal O Dia, publicou uma nota afirmando que o Broter não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seu curso de especialização estaria incompleto. Procurada pelo Viver, a assessoria de imprensa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica desmentiu a informação. A entidade, que ele esteve associado até dois anos atrás, esclareceu que Marcos completou a residência e cumpriu todas as etapas necessárias para exercer a função de cirurgião plástico. O participante também está com a situação regular nos Conselhos Regional de Medicina do Mato Grosso e no Federal. A médica Caroline Barros, sócia de Marcos na Clínica da Cidade de Sorriso, em Mato Grosso, também rebateu a versão do colunista. Não tem cabimento esse tipo de mentira. Ele estudou 20 anos para ser quem é. Falar isso ou reproduzir essa mentira é uma irresponsabilidade enorme que afeta a sua vida profissional e pessoal, disse a entrevista ao site Ego. Nós vamos processar quem reproduzir esse assunto. Todos, sem exceção, vão responder a processo civil e criminal, garantiu. A assessoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também informou que nenhum médico é obrigado a ser membro e que isso não significa que não possa operar. A residência do Dr. Marcos de Oliveira a ter na especialidade de cirurgia plástica foi concluída em 2011, na Clínica Fluminense, no Rio de Janeiro. Se ele estivesse mentindo, já estaria cometendo um crime que seria exercer a profissão ilegalmente. Isso não tem o menor cabimento. Rebatei o Caroline, que compartilhou imagens de documentos certificados do médico nas redes sociais. Rebatei o Caroline, que compartilhou em 2011, na Clínica Fluminense, no Rio de Janeiro.